E tem uns negócios que a gente não imagina Às vezes tem uns professores que são desviados Mas a gente não diz que é desviado Porque ela, né, anda todo dentro da... Bepedagógica B com A bate com TT, B bate Toda forma, uma vez na escola, filho Uma que a gente nunca imaginava sair uma boata dela lá Que ela tava indo no negócio de swing Nossa, me ocorreu a boca miúda E fofoca na escola, se fala, é muito raro Porque nós é boa de passar conteúdo Mas fofoca, nós é bem melhor Não, parece que nós tem doutorado em fofoca Porque nós passa bem Nós é tão fofoqueira que Às vezes é capaz de ficar até num concurso Que tá todo mundo sabendo Todo mundo sabendo aquele negócio Mas eu vou falar com você, de verdade Esse negócio disso Tudo tem limite Negócio swing não é pra nós, não, gente Não, professor, tem imagem a zelar Parou! Parou! Gente, a gente não tem noção Ainda mais a gente que tá muito tempo na educação A gente que trabalha muito tempo na mesma escola A gente perde noção do tanto de gente que conhece a gente Já imaginou? Você encontrar ex-aluno Pai de aluno Fora da escola De roupa Já é ruim Imagina sempre E você não tem nem um post-it aqui Ai, post-it Deu nada Às vezes é uma sulfite, pelo menos Não é esse negócio de swing Não é pra nós, não, gente Pelo amor de Deus O professor não nasceu pra isso, não Tudo tem limite Imagina o swing rolando Parou! Parou! E eu vou organizar os grupos Eu! Eu vou organizar Vamos parar Para Para Parou Você para a duplinha Você para a duplinha Você para Você vai com você Você vai com você Você vai com você Ai, eu não quero Não interessa Você vai com você Você não está fazendo nada E vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa?